muito bem tem uma pergunta que eu tenho uma secreção que não sai por nada e queima muito tenta engolir mas não dá o que pode ser olha é uma sensação de secreção que você tem né o que você precisa ver realmente o mais rápido possível buscar um especialista né e fazer uma análise completa das suas vias aéreas porque muitas das vezes a gente começa com o processo de rinite esse processo de rinite aumenta faz uma hipertrofia é de toda a estrutura nasal interna hipertrofia de cornetos a gente acaba tendo uma diminuição dos óxios de drenagem que significa isso a gente tem uns buraquinhos aqui que ligam o nariz até o seio da face então você acaba tendo uma obstrução porque quanto mais inflamado menor é a luz menor é o diâmetro do buraquinho então a secreção acaba ficando acumulada do seio da face e essa secreção acumulada do seio da face ela acaba infectando causando problemas levando a processo sinusítico e pode levar também a um problema chamado gotejamento pós-nasal esse gotejamento pós-nasal por sua vez pode ser está relacionado com essa sua crise com esse problema que você tem mas é importante que você receba essa informação não uma informação específica para você é só um compartilhamento de informações de hipóteses e tudo isso você precisa passar para o seu médico assistente então avaliação é das vias aéreas superiores né bastante detalhamento para o médico otorrino ele avaliar se existe uma hipertrofia de correntes nasais se você tem um pólipo nasal aqui que esteja obstruindo dificultando a passagem de secreção se você já tem secreções acumuladas no seio da face que infectam e que por sua vez podem causar uma sinusite se você tem cistos de retenção no seio da face você está tendo chamado gotejamento pós-nasal ou seja se você tem realmente um quadro bastante é é evoluído né de obstrução nasal obstrução de vias aéreas superiores realmente o otorrino ele vai fazer esse diagnóstico diferencial inclusive também com outras doenças não alérgicas né porque não é só doença alérgica ou irritativa ou infecciosa que vai causar um quadro de obstrução e vai causar uma sensação de bolo que não consegue engolir tá existem outros problemas também é não alérgicos é dentre eles infelizmente determinados tipos de cânceres né então a gente tem que analisar isso com muito detalhamento inclusive linfoma também tá mas é lógico eu não quero hipótese nenhuma dizer que você tenha isso são pouquíssimas informações é muita irresponsabilidade minha fechar diagnóstico para você dizer que você está com uma neoplasia com câncer com linfoma ou qualquer outro problema aqui é somente um bate papo e todas essas informações que você recebeu aqui se leva para seu médico assistente seu médico assistente por sua vez ele vai então fazer a moderação dessas informações vai dizer aquilo que seria pertinente em específico para o seu quadro clínico e aquilo que não seria pertinente tá bom é importante deixar claro isso e também fazer com que as pessoas não se fiquem ansiosas por antecedência tá bom um abraço obrigado pela sua pergunta e aí a 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